A gente está para trás, para cima deles! 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 A gente está para trás! 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 A gente está para trás, para trás! A gente está para trás, para trás! A gente está 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 para trás! No! 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 Nactira! A gente está para trás! Ah, agora tá saindo Ô, louco Só falta eu acertar essa parada aqui Agora Meio bugado aqui Tá jogando o que aí? Joga mesmo Pra mim não apare... Pra mim tu não aparece online aqui Ah Aqui não aparece ninguém aqui Bora, nota tudo aí Deixa eu ajeitar essa parada aqui Assim mais ou menos Tá bom Vambora, deixa eu fechar aqui O que que tá acontecendo? Tá em dobra aí Que tá dando uma boa grana Bonito demais